Essa seleção brasileira só pode estar de sacanagem. O Chile que não ganha de ninguém. O Chile que é o penúltimo colocado das eliminatórias. Com um minuto de jogo, o Brasil consegue levar um gol desse Chile. É inacreditável. O Brasil pode virar. O Brasil tem que virar, porque o Brasil tem que ganhar desse Chile. É o penúltimo colocado. Mas levar gol com um minuto de jogo desse Chile, que é o pior Chile da história, penúltimo colocado nas eliminatórias, não está de brincadeira. Só pode ser sacanagem com a minha cara. Juro, depois não sabem porque o torcedor nem sabe mais quando tem jogo da seleção. Ninguém liga para jogo da seleção. O cara está uma bosta. Que loucura. Que vire. Por quê? Para se classificar para a Copa. E porque eu ainda fui acreditar nesse time. Eu falei, não, para o Chile não vai perder. E aí eu fiz a postinha. Que vai ganhar ou empatar. Pelo amor de Deus, que faça alguma coisa a seleção agora. Olha, eu sou um comentarista de resultado. Graças a Deus, eu não preciso babar ovo de CBF e dizer, nossa, que vitória. Ganhamos do penúltimo colocado das eliminatórias. Essa vitória do Brasil de hoje, para mim, não convence ninguém. O futebol que o Brasil mostrou, de novo, foi uma vergonha. O futebol da seleção brasileira está acabando. O torcedor perdeu o tesão de assistir essa bosta que a gente assistiu hoje contra o Chile. Não dá que vocês não se enganem com um bando de repórter baba-ovo que precisa baba-ovo da CBF falando agora, venceu! O Brasil venceu! Esse futebol não convence ninguém. A seleção brasileira de hoje não tem grandes treinadores, como já não tem desde 2010, 2014. Não tem. Não tem jogadores que chamam a responsabilidade. E não tem futebol. Foi péssimo. Não se enganem com o resultado. Mais um jogo chato que o torcedor teve. Total vontade de dormir. Eu só não dormi hoje porque eu trabalho com isso. Eu tenho que assistir. E foi um martírio assistir esse jogo da seleção brasileira. Pobre, sem jogada, recuando a bola o tempo inteiro. A seleção brasileira que já foi do futebol bonito, do futebol arte, hoje apresentam futebol de bosta. E que o torcedor não caia na lorota de um bando de baba-ovo da imprensa que agora vai falar de vitória porque tem que conseguir entrevistinha de CBF e benefício de CBF. Tinha que ganhar. Tinha que ganhar porque a nossa situação nas eliminatórias aí tá feia. Então ganhou. Ganhou fora de casa. Excelente resultado. Mas, véi, que futebol feio da seleção brasileira. Meu Deus do céu, cara. Olha, eu acho que se a seleção brasileira jogar o brasileirão aí, não sei, não se pega a vaga da sul-americana. Pega? De pelo menos três falhas individuais. E o baque apareceu. Foi claro. Os primeiros 25 minutos foram terríveis. Pensar minutos terríveis nessa fase recente da seleção brasileira não é difícil. Mas essa primeira metade de primeiro tempo contra o Chile tá entre os piores. Olá, Plihau. Seja bem-vindo aqui no Linha. Fã de esportes também. Um grande abraço. E o Brasil pulou pra quarta. Entendeu? Tava tudo um horror. Eu vi essa data FIFA exclusivamente pelo viés do resultado. O Brasil precisava e precisa ainda de seis pontos. Porque é o seguinte, se você for mirar no jogo da seleção com 1x0, 1x1 ou 2x1 de virada, não tem muita... Não foi assim uma mudança da água pro vinho. Não foi um time horroroso pra um time espetacular. Foi um time que jogou contra um adversário que conseguiu ser e era pior do que ele. É o momento ruim da seleção brasileira que pegou um adversário que perdeu, não ganhou nenhum jogo fora, tem quatro derrotas, marcou um gol fora de casa, tomou dez. Quer dizer, o Chile não existe em casa. E em casa também tem uma vitória. Tinha cinco pontos e permanece com cinco pontos. Então, deixar qualquer ponto em Santiago hoje seria um horror. Então, o Brasil conseguiu a missão. E por que eu tô focado só no resultado? Porque o resultado pode, talvez, criar um clima diferente pra retomada de um jogo consistente. Esse jogo não existe. Existe assim, tira o Savinho, põe o Luiz Henrique, tira esse, põe aquele e vai vendo. Eu era super favorável à entrada do Igor Jesus. Ah, mas o Hendrick... A fila é do Hendrick. Cara, pra quem tá precisando do resultado, não tem fila, tem a necessidade. E eu, pra mim, o Igor Jesus foi uma escolha perfeita. Mas é um Brasil que conseguiu aquilo que precisava, o resultado. O jogo não conseguiu ainda. O Igor Jesus, obviamente, porque nas raras chances ou na rara chance que fez o gol num momento difícil e aí tem a coisa na camisa da seleção. Mas tem uma coisa que me preocupa muito e eu acho que a seleção vai demorar pra criar. Essa seleção não tem líderes que sejam essenciais. Porque o Brasil toma um gol no começo do jogo nas costas do seu líder principal, que é o Danilo, numa falha... Ele tá olhando o jogo. Não tinha ninguém pra marcar. Ele só tinha que estar marcando o jogador que tava nas costas dele. do lado do seu zagueiro, que é o outro líder da seleção, o Marquinhos, numa falha, não é grande falha, mas é na bola defensável do seu goleiro, que é... Não é grande falha? É uma falha. A grande falha. É uma falha. O Alisson tava roubado. Que é outro jogador experiente. Então, a gente vê que os atletas que deveriam ser referências pra seleção ter um comportamento mais consistente, pra que as individualidades pudessem render, pra que os jogadores conseguissem raciocinar os mais jovens. A gente vê a seleção, inclusive o Savinho, muito nervosa no início do jogo. E aí, um drible, dá um soco no chão. Coisas que no dia a dia do clube não acontecem. Esses caras não conseguem liderar a seleção. E aí, ficar na mão de um monte de jogadores jovens e um treinador que, por exemplo, tá procurando os volantes. Porque eu falo assim, trocou os volantes do primeiro pro segundo tempo. Nenhum deles jogou muito bem. Qual volante ele tem que convocar aqui e ele tem que colocar ali? E os jogadores nos clubes jogam bem. Então, são tantas questões problemáticas que não dá pra elogiar uma vitória contra o Chile. Como disse o Calçad, é importante quem ganhou e quem sabe gere alguma coisa anímica pra que a seleção melhore um pouco. Jogou muito pelo que apresentado aí. Eu imagino. Então, enfim, bem-vindo. Fiquei até surpreso com o fato de ser a sua primeira vez apresentando o Linha. E talvez seja o que mais relevante temos na noite. Que isso. Muito obrigado. Não, porque, sinceramente, cara, entra jogo, sai jogo da seleção brasileira e aí não tem a ver só com a seleção brasileira, mas tudo é de uma irrelevância tão grande, né? A gente tenta, a gente se esforça pra tentar apontar relevâncias nesses jogos, mas assim, seja nesse caso de hoje. Disputa, como você disse, talvez a única coisa boa fosse chegar ao final da disputa e tá todo mundo na briga, mas nem isso vai acontecer. Então, é um negócio que realmente nem a vitória me parece algo muito relevante porque alguém acredita que o Brasil possa mesmo ficar de fora. Então, do ponto de vista da pontuação, sinceramente, é pouco relevante. Mas lembrando, Jean, eu concordo contigo que quase terminou empatado contra a seleção do Chile. eu sei, eu sei, mas mesmo que terminasse empatado, o Brasil não vai ficar fora da Copa do Mundo. Então, isso que eu estou dizendo. Será que a chave não importa aí? Tudo instintilamente os caras não se estimulam o suficiente pra jogarem melhor. Então, pode ser que seja tudo isso. Eu acho que pode ser que seja tudo isso, mas o fato é que tem sido muito irrelevante, tem sido muito irrelevante falar da seleção brasileira, falar dos jogos, então, seja pelo nível do adversário, seja pela fórmula, seja pelo que foi o jogo, pra não ser muito mal-humorado, né, e eu acho que se alguém chamou a responsabilidade, se alguém tentou, se alguém, de fato, foi o Savinho, um garoto de 20 anos, mas pra não ficar... Mas é melhor assim do que ser um nisso. Mas nesse caso, agora, só pra não deixar passar, se é pra apontar alguma coisa relevante, vou apontar como relevante o Botafogo. É, o Botafogo nesse estado iluminado, porque com o Igor Jesus, que não podia fazer muito mais no primeiro tempo, a única bola que chegou pra ele, ele foi muito bem pra colocar nas redes e depois o Luiz Henrique entrando no segundo tempo em poucos minutos...